Julião Cardoso na área e eu estou aqui no canal da Beco Filmes e o som é do MC Cezinha, Tempo de Moleque. Mano, o MC Uguinho postou no status do WhatsApp dele, né, o link do som do MC Cezinha, né. Na hora eu ia até perguntar pro Uguinho, e aí Uguinho, quem é esse moleque, pai e tal, como é que é o som dele, né. Porque, pô, o Uguinho postando, né, mano, já chamou minha atenção. O Uguinho é um monstro aí no funk consciente, né. Um dos melhores letristas da atualidade aí na cena do funk, pra mim, é o MC Uguinho. E ele tava postando o som do moleque, falei, pô, o moleque é bom, né. Aí eu cliquei lá e vi que quem tinha produzido foi a rapaziada da Beco Filmes. Eu falei, ah, não, mano, vou gravar a reação, né, mano. Porque a rapaziada da Beco Filmes geralmente também lança muito funk com esse estilo de quebrada, de comunidade, né, mano. Eu gosto muito do estilo de funk que a rapaziada da Beco Filmes vem produzindo, né, que eles vêm postando aqui no canal deles. Então, vamos lá. MC Cezinha, Tempo de Moleque, já falei demais. É fone de 20, conto no ouvido e play. Tempo de moleque é foda. Muitos pensam em se jogar. Mas tô focado na escola. Pois tenho que minha mãe ajuda. E olha, eu pude ver que a droga... Arrepiei, mano. ...sonho daquele menino. Por isso eu peço a Deus para que proteja e ilumine o meu caminho. Me faz melhor a cada dia quando eu acordar. E me dá disposição pra matar o leão e no crime eu não entrar. Da onde eu vim a fome corre do lado de uma pistola. E quando tem operação de joelhos ora aquela senhora. Caraca, isso é foda, mano. Maralho, mas chegou a arrepiar, mano. Caraca, que papo reto, hein, moleque. Tá louco, MC Cezinha? Som foda, mano. Tá louco, mano. Conscientizão pesado, mano. Tá louco, mano. Tempo de moleque é foda. Muitos pensam em se jogar. Mas tô focado na escola. Pois tenho que minha mãe ajuda. Papo reto, né, moleque? E eu ajudo. Eu pude ver que a droga acabou com o sonho daquele menino. De vários meninos, viu? Por isso eu peço a Deus para que proteja e ilumine o meu caminho. Me faz melhor a cada dia quando eu acordar. E me dá disposição pra matar o leão e no crime eu não entrar. Da onde eu venho a fome e corri do lado de uma pistola. E quando tem operação de joelhos, ora aquela senhora. Pedindo pra que papai do céu cubra seu filho com seu manto. É difícil de lembrar e por isso que eu canto. Você me lembrou até o flow do MC Cidinho, mano. Eu peço amor pra geração, não usem drogas. Eu trunco amor com o coração, com a minha alma. Eu peço amor pra geração, não usem drogas. O clipezão ficou foda também, mano. História triste, né? Imagens fortes ali no clipe, mas é realidade, né, mano? Produção foda do clipe. Tá aí, mano. MC Cezinha. Tempo de moleque. Tá postado aqui no canal da Beco Filmes, mano. A produção musical ficou por conta do DJ Gbits. Eu acho que é assim que se pronuncia. Parabéns aí pro DJ, mano. Beatzão ficou foda, mano. Gostei do beat. E a produção do clipe aí, né? Ficou por conta da Beco Filmes aí. Salve, salve, neguinha aí da Beco Filmes, que é o Jonathan Alves, né? Moleque sangue bom pra caramba aí. Guerreiro aí na cena do funk. Produção foda do clipe, mano. Como eu disse ali, ficou meio com uma pegada meio triste ali. Imagens fortes no clipe, né, mano? Mas, infelizmente, essa é a realidade, né? Então tá aí, né, mano? Grande MC Cezinha, tempo de moleque. Mano, é disso que eu falo, mano. É desse estilo de funk que eu gosto. Esse estilo de funk eu gosto de verdade mesmo, mano. É o estilo de funk conscientizão mesmo, entendeu? Contando uma história, né? Dando exemplo, né? Dando uma mensagem positiva pra galera, né? Uma mensagem positiva alta e clara, né, mano? Como eu fico feliz quando eu vejo a rapaziada bem jovem, MCs bem jovem. O MC Cezinha, muito jovem esse moleque. Já com essa consciência, né, mano? De dar ideia positiva pra rapaziada que curte funk, né? Aí no funk consciente. Parabéns, MC Cezinha. Mano, a letra do moleque ficou muito foda, mano. Ficou muito foda. Ele já começou aqui, né? Tempo de moleque é foda. Muitos pensam em se jogar. Verdade. Mas tô focado na escola. Pois tenho que minha mãe ajudar. E depois ele fala. E eu ajudo. Isso aí, moleque. Tempo de moleque é foda. Você pensa em se jogar na vida louca, mano? Mas você tem que estudar, mano. Você tem que estudar. Se você quer ser alguma coisa na vida. Se você quer um conforto na sua vida quando você estiver adulto. Você tem que estudar, mano. E ajudar a sua mãe, velho. Não é dar trabalho pra sua mãe não, entendeu? E logo depois ele diz. Eu pude ver que a droga acabou com o sonho daquele menino. Mano, a droga acabou com o sonho de muitos meninos, né? Principalmente das periferias do Brasil, né? E depois ele diz. Por isso eu peço a Deus. Que me proteja e ilumine o meu caminho. Boa, Cezinha. Eu que já sou tiozão, já sou um cara mais velho. Todo dia eu tô pedindo a Deus pra iluminar o meu caminho, velho. Pra que eu não pise em falso. Pra que eu não pise no caminho do mal, no caminho das trevas, né? Até hoje eu peço. Porque qualquer vacilo, mano. A gente tá aí fazendo merda na vida, né? E logo depois ele continua. Porque ele tava falando pra Deus me proteja e me ilumine, né? E ele continua falando com Deus. Me faz melhor a cada dia quando eu acordar. E me dá disposição pra matar um leão e no crime não entrar. Verdade, mano. Verdade. Me faz melhor a cada dia, mano. A gente tem que ser melhor a cada dia. Infelizmente a gente às vezes insiste em regredir, em ser pior a cada dia. Não, mano. A gente tem que ser melhor ser humano a cada dia, né? Depois ele coloca aqui. De onde eu vi, a fome corre do lado de uma pistola. E quando tem operação, de joelhos ora aquela senhora. Aquilo que eu sempre falo, né? O moleque entra no crime, quem sofre é a mãe, né? A mãe que fica em casa preocupada, fica chorando, fica sofrendo, né? E pra finalizar, eu gostei muito, mano, quando o Cezinha diz. Com amor, com coração, com minha alma. Eu peço amor pra geração. Não use drogas. Eu digo a mesma coisa e faço das palavras do MC Cezinha as minhas palavras que eu já falei aqui muitas vezes. Rapaziada, com amor, com coração, com a minha alma eu tô falando. Eu peço amor pra toda essa geração aí, principalmente essa geração da molecada mais nova. Não use drogas. Até drogas lícitas, né? O cigarro é uma droga lícita, né? A bebida alcoólica é uma droga lícita. Não use drogas de forma alguma, mano. A ilícita é pior ainda. Beleza? Isso não é papo de tiozão, não. Não é papo de cara velho, não, mano. Como diz o neguinho do cacheta, Não é conselho. É visão, mano. E eu já falei, foi demais. Que Deus abençoe toda a rapaziada da Beco Filmes. Que Deus abençoe o MC Cezinha. Monstrão, mano. Esse moleque aí tem que estourar na cena do funk consciente, mano. Me segue nas redes sociais. Julião Cardoso. Eu já falei, foi demais. Estamos juntos. Um abraço. É nóis.